Tu quer saber como funciona o Contrato Zero Raiz? Vou te explicar mais uma vez. Até o final do vídeo. Mano, vamos direto ao assunto. Contrato raiz, desaparece de tudo. Corta contatos, corta relacionamentos, corta aparecer em fotos, corta a sua presença na atmosfera. Olha, quase não sai. Na atmosfera, e sim, exatamente isso. Corta tudo. E aí o que acontece? Onde está o amor da minha vida? Onde ele foi parar? Oh meu Deus, é assim que funciona. E aí quando ela entende que ela perdeu você do campo de visão dela, ou seja, aquela pessoa que ela tanto tinha, 24 horas do dia disponível exclusivamente para ela, ela não tem mais. E isso é um baque. Aí o negócio pega. E aí fica, e agora, mano? O que que está acontecendo? Aí começa a maldade mental. É, sério que eu estou te falando. Será que ele está com outro? Com toda certeza ele está com aquela mulher que ficou olhando para ele. Eu sei que ele está pegando aquela secretária dele. Eu sei que não sei o quê. Olha só, ela vai pensar mil coisas ao seu respeito. Mas a parte boa é que, de alguma forma, ela continua pensando em você. É isso? E aí, o que que significa? Que você ainda está ali na mente dela. Você ainda está nos arredores mentais daquele cérebro que hoje está todo confuso e não sabe se te quer ou não quer. Não sabe se vai para cima, se vai para baixo. Ou seja, sereia, para com isso, acorda. Na hora de você acordar, pô, o cara está aí te dando um valor, mostrando que está ao teu lado. Tudo bem que ele deu uma derrapada ali, sem querer, de boa, não foi proposital. E você também deu sereia. Porque se você viu ele derrapando e não falou nada, já viu tudo. Então, tem um aceite. Então, o que acontece? Todo erro é o erro dos dois. É os dois, é os dois. Não é nada tipo, eu sou culpado. É nada. Você é metade, ela é outra. Tem quem erra e tem quem aceita. É assim que funciona. Então, a pegada é simples. Foca em você. Contato zero. Desaparece. Jack, eu vou fazer um contato zero de dois anos. Aí não, né? Aí é o seguinte. Aí você abandonou. Já ouviu a palavra abandono? É exatamente isso, né? Abandonou, seguiu em frente, acabou. E aí ninguém sabe se tu vai, se tu voltou, tanto faz. Dá um prazo. Eu recomendo, eu, 60 dias. Há alguns outros coaches que são especialistas na área também. 90, 120, 6 meses. Um ano. Eu não concordo, mas eu sei que também eles não concordam comigo em alguns pontos. Tudo bem. Graças a Deus somos livres para podermos falar aquilo que nós pensamos, porém com qualidade naquilo que acreditamos. Olha aí que coisa linda. Então o que acontece? 60 dias é um prazo suficiente que eu considero para que você possa se reorganizar mentalmente, entender o que aconteceu, entender os conceitos e aí sim buscar argumentos e ferramentas para poder ir para cima. Não é chegar de louco lá. Ai, me ajuda, pelo amor de Deus. Caralho. Para. Está o quê? Trabalhando? Vai virar ator agora? Drama? Não. Pode esquecer. Faz o game direitinho que dá certo. Postura? Dignidade? Não esquece que ela deixou você porque você estava um cara parecido com esse que eu acabei de falar agora, né? Ou estava acomodado demais, ou estava chato demais, brigando demais, ou estava depressivo demais. E o que eu estou levando você a entender é que quando você tem esse afastamento, você cura algumas feridas e essas feridas vão te fortalecer e você vai entender o jogo por uma outra ótica, uma ótica da qual você consegue dar a volta por cima e seguir o jogo e se tornar um cara empoderado, um cara que consegue, um cara que está ali no campo de visão dela e fala assim, ó, ei amor, precisa desse aqui? É esse aqui que está aqui, só que numa versão upgrade, atualização, irmão, já ouviu falar isso aí em 2022? A gente vive esse momento todos os dias e eu espero que você se atualize também. Se você precisar de ajuda, Reconquiste 5.0, fala sobre conquista, reconquista, desenvolvimento pessoal, principalmente o foco é reconquista, está direcionado ali para reconquista, para você fazer o jogo do contato zero, de bônus ganha também modelos de carta manuscrita, se você quiser falar, escrever, redigir ali, vai adiantar muito. Ou, se quiser falar comigo, Jack, pô, me ajuda, cara, eu quero fazer o coach, mas eu não sei se é mais indicado para mim, eu quero comprar um curso, mas o curso eu vou estar sozinho, me ajuda aí, meu, link está na descrição, WhatsApp, cola lá, fala comigo e a gente troca uma ideia. Só espera um pouquinho que quando você chamar, tem uma galera que também está chamando, às vezes estou gravando, às vezes estou em atendimento e aí demora um pouquinho, mas eu respondo, sou eu, não é minha equipe não. Relaxa, tá bom? Agora o que você vai fazer? Comentários, curtidas, likes e sei lá o que mais que tudo que agrade o canal para que a gente possa crescer cada vez mais. Tem um botãozinho lá embaixo chamado Vale Mais. Se você gostou do vídeo, pode fazer uma doação para a gente comprar melhores produtos para cenários e te entregar a melhor qualidade visual e audiovisual também. Olha aí, meu irmão, como nós estamos evoluindo, o tio game. É isso aí, agora vá cuidar de você, que eu vou cuidar de mim e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Tamo junto, xalão! Tchau! 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 Tchau!